E aqui, estou entrando na torre 12, esse aqui é o hall da garagem, tá? Um padrão de hall muito legal, já tem bicicletário e tem alguns boxes de praia aqui para dentro. Outros ficam lá na garagem e vou te mostrar agora o hall do Terrio. O elevador aqui é panorâmico, lógico que aqui é parede, porque eu estou dentro da garagem, que é o Terrio, o nível de rua. E o Terrio, que eu faço entre aspas aqui do apartamento da torre, é um pavimento acima, porque a laje aqui já é acima do nível da rua. Aqui está o Terrio, o hall da entrada mesmo, da entrada social, tá? Aqui a frente, daqui a pouco a Michelle chega aqui para me acompanhar. E toda a torre aqui do Brava Home tem um salão de festas. Cada torre tem o seu. Ele está fechado agora, não vou conseguir mostrar, mas é um salão completinho. Eu aqui matando saudade do Brava Home Resort, vou até vir lá para mostrar a área de lazer lá embaixo. Hoje eu vim aqui te mostrar o apartamento na torre 12, com 190 de área privativa, três suítes, dependência, amplo living para três ambientes, espaço gourmet, aqui não foi instalado, mas existe disponibilidade. E aqui pode ser revertida a dependência de empregado em uma suíte junior. Dá para integrar ela para a área íntima, é bem interessante. Esse apartamento contém com três rodas de garagem. Vou te passar o descritivo aqui do lado e quero te convidar agora para uma visita. Vamos lá? Entrando aqui no apartamento, olha esse living em conceito aberto, olha esse. Espaço aqui, ó. Você tem a entrada social, a de serviço lá na cozinha, o rack da TV, sofá, mesa de centro, olha o espaço que você tem aqui de circulação. Aí uma sala de jantar bem confortável, bem confortável, obviamente, todo ele climatizado. Aqui temos um lavabo. E para cá, um espaço gourmet. Não está em uso, porque aqui eles deram preferência para a questão do home office e deixaram uma mesa aqui para receber. Mas o que tem aqui no Brava Home que já está preparado? Esse canto aqui, está vendo? Isso aqui foi colocado. Deixa eu te provar aqui o que eu falo, tem que provar. É gesso. Aqui embaixo você tem a saída de gás e hidráulica de água, então, para montar um espaço com pia e a tua churrasqueira a gás. Porque aqui no Brava Home, a instalação é a gás. Então, você tem um ambiente gourmet aqui na tua sala, de frente. Aqui foi uma bancadinha de home office dela. E a vista que eu tenho aqui é a mesma da sacada da suíte master. De todo o empreendimento. Olha a distância que eu tenho aqui, mais de 100 metros de distância para a torre vizinha. Muita privacidade. Bem arejado, muito bem iluminado. Então, essa é a grande sacada aqui do Brava Home Resort. Estou te mostrando aqui esse living super aberto e quero continuar a altura aqui pela cozinha e a área íntima. Outra coisa, tá? Três vagas de garagem. Não esqueça que está aqui três vagas de garagem. Outro detalhe legal aqui na sala de jantar, que você tem, é o seguinte, esse espelho aqui todo é armário, tá? Olha aí, ó. Então, você pode ter aqui teus livros ou pode ter teus pratos, todo o teu apoio de mesa e jantar, teus aparelhos de jantar aqui. É uma mesa aqui, que atende ao lado da cozinha e lá a outra que poderia estar atendendo ao gourmet tranquilamente. O ambiente da cozinha aqui com a porta de vidro. Olha, fica tranquilo. Essa porta de vidro aqui separa a cozinha da sala. Você tem até uma bancada para refeições rápidas aqui. Está bem clean o conceito desse apartamento, bem moderno. Então, a cozinha já toda muito bem equipada. Fogão industrial, lava-lua, você já tem os elétrons aqui. Bastante área de armazenagem. A área de serviço também aqui, ó, separada com porta de vidro. Você pode jatear ela para isolar visualmente, sem perder a claridade. A área de serviço é super espaçosa. O apartamento está em uso, tem morador. Vista aqui para a área dos fundos, espaço da escola, avenida. Então, você não perde essa vista aqui também. E questão de ventilação cruzada e iluminação, né? Aqui eu não vou abrir porque tem uma fera assassina e cruel ali dentro que se eu entrar ele vai me arrancar um braço. Mas é uma dependência com cerca de 7,5, 8 metros quadrados de área privativa. Está aqui a terceira suíte, que fica mais recuada, digamos. Mas tem uma situação bem interessante. Todas as suítes aqui do Bravo Hall são espaçosas. E aqui nesse da Torre 2, realmente é muito... Da Torre 12, é muito boa. Aqui tem o Vista Mar. Eu tenho uma situação bem diferenciada. Deixa eu te mostrar aqui primeiro o banheiro. Então, tem esse espaço legal com vaso IBD. Aqui o box até o teto com aquecimento a gás. E uma boa janela para tirar todo o vapor. Uma situação que dá para fazer aqui na Torre 12, deixa eu te mostrar. É aqui, ó. Como esse corredor vem aqui na última suíte, você pode, por exemplo, isolar ele aqui e abrir uma porta ali. Tira esse armário, tá? Deixa eu ver se consigo te explicar. Puxaria esse armário para cá e por trás do armário, digamos, ficaria um corredor. Você abriu a porta lá, entra na suíte de empregada. Eu não vou lá mostrar o que tem um cachorrinho que está preso lá, está meio estressado, está latindo bastante. Você pode ouvir aí. Então, eu encurtaria o equivalente aqui a um metro, essa suíte que já é grande, olha aqui. Tem um ótimo espaço. E abriria esse corredor lá para dentro da dependência de empregada e faria uma suíte júnior. Então, ficaria com quatro suítes. É uma opção. Bom, vamos aqui para o suíte do meio. Aqui é o da menina. Eu até me acertar com esse... Isso aqui vai demorar um pouco. O quarto da princesa aqui, todo rosinha. Também armário até o teto. Aqui tem vista também, tá? Vou botar a praia. Aqui eu já passo por cima do shopping e do colégio Bom Jesus. Então, tem vista mar. Eu não sei se é uma boa essa visão. Deixa no comentário se você está gostando dessa janelinha aí, dessa visão do diretor aqui. Porque à medida que eu vou rodando, eu saio do foco. Minha prioridade é filmar aqui na frente. Então, tá. O banheiro da Procab com bidê também. Aqui, outro banheiro confortável. E aqui, a suíte master com armário em toda a entrada. É o que a gente chama de closet de passagem. Aqui, um banheiro bem espaçoso. Com híder para dois lugares. Mas, e vista também, ó. Está na hidro aqui com vista primária. Aqui já tem secador de toalha, aquecedor de toalha. O box de banheiro é separado da hidro. Então, você toma o seu banheiro aqui, separado da hidro. Se a janela tem película, tá? Então, de fora para dentro é um vidro espelhado. Duas cubas, bastante espaço. E aqui o quarto também. O espaço de dormir, né? Da suíte está bem espaçoso. Há aqui. A TV. E sacadinha privativa. A sacadinha tem o seu valor especial, né? Imagina você acordar aqui, ó. Hoje está um dia nublado. Mas, olha aí, ó. E aqui eu tenho vista de todo o empreendimento, tá? Olha aí, ó. Toda a área de lazer. Lá atrás temos o clube, o parque aquático, a prainha. Ah, não dá para ampliar. Ali fica a prainha, aqui é o restaurante, aqui as piscinas. Fora várias outras piscinas ali, o playground, brinquedoteca, espaço de yoga, o lago com os peixes ornamentais. Muito bacana. Sou o Demen, corretor avaliador especialista em auto-padrão. Tenho essa e outras alternativas para você investir e curtir a nossa região de litoral aqui de Balneário Camboriú e Praia Brava de Itajaí. Quero te pedir uma gentileza. Se gostou do vídeo, deixa teu like. Se tem críticas ou sugestões, deixa nos comentários. Eu vou ler e responder a todos. Se você tem um imóvel nesse padrão e quer vender, entre em contato. Está aqui o telefone. A gente tem uma equipe especializada. Temos o departamento jurídico. Podemos realizar o teu investimento vendendo esse teu imóvel. Se você tem alguma pessoa conhecida que quer procurar aqui no Brava Home e que gostaria de saber mais, compartilhe o vídeo. Encaminha para essa pessoa. Vamos divulgar aqui essa oportunidade. Quem sabe o próximo Felizardo esteja aí assistindo o vídeo e vai entrar em contato conosco. Quero contar... Ah, outra coisa. Quero te pedir também para te inscrever aqui no canal. Se você não conhecia ainda, aproveita e já te inscreve para garantir que vai receber as novidades. E se você já é inscrito, ativa o sininho para ser avisado cada vez que eu postar um vídeo novo. Estou correndo aqui. Vou fazer vídeo aí três a quatro vezes por semana, pelo menos, sempre com novidades. Está ok? Conto contigo no próximo vídeo, então. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho